E aí pessoal, bom dia! Desculpa o barulho, mas eu vim aqui mostrar pra vocês os suplementos que chegaram na Integral Médica Que tava muita gente pedindo, muita gente esperando, principalmente a creatina Então chegou, acompanha os histórias aí que eu vou mostrar tudo pra vocês Então galera, ó, começando aqui de cima, Whey, ó, Nutri Whey Chegou, chegou o Isoblend, que é o Whey aí, ó, pra quem quer mais definição, né? Tem, ó, uma quantidade bem boa de proteína, 24 gramas de proteínas e bem pouquinho carboidrato Deixa eu mostrar pra vocês os carboidratos, olha 11 gramas de carboidrato, é isso, isso mesmo 11 gramas, então, ó, com ótimo custo-benefício Pra você que tá malhando, quer definição, não quer ganhar muita massa Não quer ganhar aquela massa gorda, né, digamos assim Isso aqui é massa magra, isso aqui é uma ótima opção O Whey 100%, né? E aqui temos o hipercalórico também, que a gente tava sem, agora chegou, da integral também Olha, hipercalórico bem legal, pra quem quer ganhar peso, ótima opção E aqui embaixo nós temos o BCA também, que chegou, BCA 2044 Da integral também Temos o termogênico, né? Bem legal, ó, 280 miligramas de cafeína Aqui embaixo temos o ZMA, da integral também O Vitapuri, que é uma vitamina Tipo uma vitamina de azea, sabe? Ó, 24 vitaminas e minerais Então, bem legal Aqui temos o pré-treino da integral Muita gente tava pedindo também Olha, agora temos aqui E aqui, ó, queridinha de vocês Creatina Creatina de 150 da integral Então temos bastante aí Pra quem quiser Mega pack Que é aquele famoso animal pack, né? Também muita gente tava pedindo o que queria Aqui, ó, glutamina da integral E é isso, pessoal Já mostrei tudo o que chegou da integral pra vocês Também temos outras coisas de outras marcas, obviamente E tá pra chegar também da Profit Tá pra chegar semana que vem Entendeu? Pra quem gosta da Profit Mas também temos alguns Whey disponíveis da Profit, ó Tem bastante, ó Aquela integral Whey percalórico Então a gente tem bastante aí, ó Quem quiser é só entrar em contato Chama aqui pro direct ou no whatsapp A gente entrega pra todo o Brasil Entrega aqui por perto Quem é de Embarie, de Ardangá A gente entrega também pelo iFood Tem loja no iFood Então é isso Se você tá interessado em alguma coisa É só chamar a gente aí Obrigado